Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, é um notebook da HP G42. Vamos para o problema dele. Vou ligar ele aqui. Liguei. Ele vai dar a imagem normal, porém vai aparecer essa mensagem. Eu já tenho um vídeo no canal a respeito desse defeito. E depois de 15 segundos ele vai desligar. Aqui está falando o seguinte, está falando que o cooler dele não está operando corretamente. E que aí o computador, o notebook vai desligar em 15 segundos. Esse é um dos defeitos dele. O outro defeito dele, de acordo com o cliente, é o teclado que não está funcionando. Está falhando algumas letras, algumas coisas. De acordo com o cliente, ele mexe muito na roça com esse notebook. Então deve ter muita poeira, muita sujeira. Então vamos lá, vamos desmontar ele para ver como está o estado interno dele. Vamos lá? Bom pessoal, está aí. Retirei aquela tampa de cima, tampa do teclado. A tampa do teclado está aí. Está tudo aí. Retirei algumas peças já. Peguei o botão power, coloquei aqui. Vamos ligar ele na tomada. E vamos tentar entender agora o que está acontecendo com o cooler. Eu ligo. O cooler não gira. Ele não gira. Eu posso fazer força aqui. Olha só, já me apareceu a mensagem de novo que vai desligar. E o cooler realmente não está girando. Pode ser um problema no próprio cooler. Ou pode ser algum problema na tensão que está sendo enviada para ele. A gente vai ter que descobrir. Eu acredito que seja um problema no cooler. Tá bom? Eu vou terminar agora de desmontar ele. Eu achava que ele estaria bem mais sujo. Porque foi me informado que esse notebook é muito usado na roça. E até que eu achei ele até mais limpo que muitos que chegam aqui para mim usando na cidade. Mas beleza, vamos lá. Bom, agora estou aqui somente com a placa mãe. Antes da gente desmontar aqui e fazer a limpeza. Vamos só fazer uma medição aqui no conector do cooler. Olha só, no conector do cooler eu tenho que ter isso aí. Pino 1 eu tenho que ter 5 volts. Pino 2 é terra. E pino 3 eu tenho que ter 3 volts. Ok? Vou ligar minha fonte. Aqui. Vou pressionar o botão para ele ligar. Olha, já ligou. Ok? E aqui pessoal, vamos medir. Então, pino 1. Eu tenho que ter 5 volts. Já estou no pino 3 aqui. 3.57. E o pino do meio é o terra. Então, o pino do meio não tem tensão. Então, as tensões estão passando. O problema aqui realmente é único e exclusivamente o cooler. Eu vou tirar ele aqui. Tirei com calma para não rebentar nenhum fio. E aí nós vamos fazer a limpeza. E vamos ver se o cooler volta a funcionar. E aqui eu já vou aproveitar também para fazer a troca da pasta térmica. Fazer aqui uma limpeza com álcool isopropílico na memória. Tá bom? E aqui eu já vou medir também. Uma coisa que eu sempre faço é medir quantos volts que tem a CMOS. Eu gosto. Quando eu vou fazer uma limpeza e higienização, eu já olho isso. Tá bom? Então, aqui ó. O lado positivo de cá. Está marcando 2.85. Esse caso aqui eu já troco ela, tá? Eu já troco porque eu já acho melhor. Se ela estivesse marcando 3, eu deixava. Mas abaixo de 3, eu gosto de trocar. Ok? Vamos dar sequência então. Olha aí, pessoal. Desmontei o cooler. Realmente está muito sujo. Totalmente bloqueado, 100%. E já com a camada grossa já de sujeira. Olha aí. Ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou tirar aqui. Ok? O cooler está aqui. Deixa eu ver se esse aqui é daqueles que saem. Tem uns que saem, outros não. Deixa eu só ver se ele vai sair. Não, esse aqui não sai, tá? Tem que limpar ele aqui. Mas de toda forma, vamos só fazer o seguinte. Vamos ver se o cooler funciona. Agora, vou colocar ele aqui. Conectar ele aqui. Não estava mostrando, né? Aqui, ó. Conectar ele aqui. Vou colocar ele até virado assim. Ok? Vou ligar aqui, ó. Minha fonte. E vamos ver se o cooler chega a rodar. Ligou. O cooler não está rodando, tá, pessoal? Então, o cooler está com defeito também. É... Aqui não acredito... Ah, esse cooler sai, ó. Eu não tinha tentado direito. Deixa eu tirar ele aqui. É que tem alguns que saem, outros não. Tá? Como que eu faço aqui? Vamos só fazer rapidinho aqui. Para não ter que fazer algum corte. Deixa eu pegar aqui, ó. Só fazer uma limpezinha aqui, rápida. Não vai ser assim que vai ficar, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente ver se ele vai funcionar. Beleza? Eu costumo usar óleo de máquina, tá? Para me pingar aqui, ó. Eu dou apenas um pingo, tá? No meio ali, ó. É só um pinguinho. Pronto. E aqui agora... É... Eu vou só colocar ele novamente aqui. Só para a gente ver se por um acaso agora vai rodar. Tá bom? A minha preocupação é em saber se o problema está no cooler, tá? Se ele não está rodando por algum motivo dele está travado aqui. Ou se o problema está realmente já no circuito aqui do cooler, ok? Ó. Tá aqui. Se for no circuito, eu faço a troca, tá? Eu não fico tentando reparar ele, não. Ó. Pressionei o botão. Já está ligado. Porém, o cooler não roda. Tá bom? Então, esse cooler já está danificado mesmo. Ok? É... O que nós vamos fazer? Eu vou pegar um outro cooler, tá? Vou fazer a troca dele. Eu tenho aqui outro cooler desse aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui. Ok? É... Então, vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, o que que acontece? Então, eu fiz o teste, tá? Realmente, o cooler aqui não está funcionando, né? Ele não está girando. Como eu expliquei antes, eu não fico tentando encontrar, eu não fico tentando reparar o cooler, não. Tá bom, pessoal? É... Geralmente, eu só faço a troca dele, tá? E pronto. E aqui eu já tenho até outro. Eu tenho outro já aqui, idêntico, ó. Tá? É... E vamos fazer o teste agora. Vamos ligar aqui, ó. Para ver se ele vai girar. Ok? Para ver se ele está bom. Vou pressionar o botão, ó. Já girou. Tá vendo? Eu vou desligar porque ele aqui está solto, ó. Eu só coloquei ele para poder ver se estava funcionando. Ele está girando. Está beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, eu vou trocar aqui, ó. A pasta térmica, né? Posso até tirar aqui, ó. Eu vou trocar a pasta térmica do chip, tá? Depois eu tiro com calma. E aqui também, ó. Tem um elastômero também. Está todo danificado. Vou colocar outro elastômero aqui também, tá? E vou começar a fazer a higienização dessa placa. Depois de tudo pronto, eu vou mostrar para vocês se está tudo belezinha. E depois a gente vai montar ele para a gente poder fazer o teste do teclado, tá? Que como ele estava ligando e desligando, não teve como fazer o teste do teclado. Mas aí a gente vai passar para a segunda etapa aqui do reparo. Pessoal, só para registrar, tá? Já coloquei a placa de volta. Acabei de parafusar, tá? São um, dois, três parafusos, tá? Que seguram a placa. Está aqui, está belezinha. Ó, retirei aquele elastômero que estava todo derrubado. Coloquei outro. Essa bateria também, eu troquei ela, tá? Coloquei uma outra. Porque, como eu disse, naquela voltagem lá, eu já gosto de trocar. Ok? Eu vou continuar aqui, ó. Terminando de fazer a montagem dele. E aí depois nós vamos verificar com relação ao teclado. Ok? Bom, pessoal, está aí. Eu ainda não parafusei todos os parafusos, tá? Por baixo. Inclusive, estão todos aqui ainda. Porque vai que eu precise, né? Novamente de retirar aqui e desmontar ele de novo para ver se o problema do teclado talvez não seja um problema na placa. Então fica mais fácil para mim, ok? Então aqui, ó. Vou ligar o notebook. Vamos ver se ele vai ligar normal. Já estou sentindo o vento aqui, ó. Do cooler. Beleza, está girando. Ali está dando um problema da bateria CMOS, né? Está falando, tá? Por quê? Porque eu retirei a bateria CMOS, né? Vamos apertar o Enter. Pelo jeito nem o Enter funciona, hein? Bom, ele seguiu em frente. Eu não sei se foi graças ao meu Enter ou não. Vamos aguardar. Já está com o HD, tá? Para entrar no sistema. Iniciando o Windows. Vamos aguardar aí. Pronto, pessoal. Reiniciou. Eu acabei cortando aí. Até para não ter que esperar, né? O tempo dele reiniciar. E também tem fotos aqui logo na entrada. Eu prefiro preservar essas fotos, tá? Dos clientes. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu já estou com o bloco de notas aberto. Vou apertar aqui. Ah, está funcionando, ó. Olha o A. S, D, F. Está tudo funcionando. Até agora, normal. Olha, o L. O L não funciona. O C não funciona também. Deixa eu ver o Enter. O Enter também não funciona. Resumindo. Essa parte daqui não funciona, tá? Eu vou pegar o outro teclado que eu tenho ali, compatível. Vamos colocar e vamos ver se ele passa a funcionar. Bom, pessoal. Eu já peguei o teclado, tá? Vai ser esse teclado aqui. Tá? É uma dica muito legal aí. Aproveitando o vídeo. Toda vez que vocês forem fazer uma troca de teclado, tá? Troca de qualquer coisa. Desliga, tá? Desliga o notebook. Desliga ele da fonte, da bateria. Ele não está nem com a bateria, nem com a fonte. E aí sim você vem e faz a troca. Tá? Um teclado é algo muito simples. Muito simples mesmo. Muito fácil. Tem pessoas que acabam trocando aí com bateria ligada e tudo mais. Porém, pessoal. Eu não gosto de ficar dando muito sopa para o azar, não. Tá? Vai que numa dessas trocas aqui, ó. Sem querer eu escorrego aqui, ó. Fecho um curto. Essa placa desliga e me dá uma dor de cabeça muito maior. Né? Então, olha só. Aqui já está pronto. Não preciso de ficar dando sopa para o azar. Ok? Vou ligar ele aqui novamente. Assim que ele voltar lá, eu vou colocar no bloco de notas. Para a gente ver se funcionou o teclado ou não. Ok? Pronto, pessoal. Iniciou. Já estou aqui no bloco de notas. Agora vamos testar esse teclado aqui. Tá? Ó. No bloco de notas eu estou apertando A, S. Vê se vocês conseguem acompanhar aí. D. Deixa eu mostrar lá. F, G, H, J, K, L, C, C, Cedilha, Tio. E aqui, ó. Eu vou bater o Enter. Vamos ver se o Enter vai funcionar. Se ele vai trocar lá de linha. Trocou. Ok? Então, o problema realmente é só o teclado mesmo. Vou testar todas as teclas aqui. Mas eu não vou precisar de ficar mostrando isso, né, pessoal? Aqui foi isso. Esse foi o reparo. Então, reparamos aqui o problema dele estar desligando, né? E o problema do teclado. Ok? Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.